Bom dia, meu nome é Valdemir Mota de Menezes, o escriba. Vamos analisar aqui um texto da Bíblia falando sobre a mudança da natureza que deverá ocorrer no futuro e a natureza vai ser mudada, sua essência, para que novamente o mundo seja como no tempo do Jardim do Éden e o profeta Isaías no capítulo 11, versículo 6 ao 8, ele fala dessa mudança da natureza das coisas, dos seres vivos, diz assim, e morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o filho do leão e a nédea ovelha viverão juntos e um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas e seus filhos juntos se deitarão e o leão comerá palha com o boi e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Você vê esse texto que eu acabei de ler aqui do profeta Isaías, ele fala de uma mudança radical na natureza. O que se propaga hoje na ciência, na biologia sobre o passado está cheio de incongruências e inverdades, tudo baseado em lendas e suposições. A nossa construção da história, ela é um castelo de cartas de baralho, um castelo de cartas. Uma suposição faz sugerir uma outra suposição, mas todos os fundamentos são mentirosos. Eu falo a respeito da teoria da evolução, a origem da vida, a origem dos animais, o que a bíblia nos diz e que a ciência também não pode contradizer, porque não há elementos na natureza que possam dizer como foi o longínquo passado. Mas nós vemos aqui nesse texto de Isaías, falando a respeito dessa natureza das criaturas, falando dos animais. Você vê ali animais carnívoros com as suas vítimas, ou seja, com seus alimentos na cadeia alimentar, o predador de determinado animal vivendo junto com a sua presa. Quando Deus mudar a natureza das coisas novamente e ser restabelecido o paraíso, um novo céus e uma nova terra, essa natureza que hoje obriga o leão a matar para comer, a natureza que obriga as serpentes venenosas a armazenar e ejacular veneno em suas presas ou na sua autodefesa pessoal ter esse veneno para inocular nos seus oponentes, tudo isso vai acabar. O leão deixará de ser carnívoro. Então vai ter uma mudança na sua natureza gástrica, o seu estômago que é preparado para diluir a carne, os seus dentes que é preparado para quebrar os ossos das suas presas. Já não será mais assim. Uma criança vai brincar num ninho de cobra. A natureza do homem também vai mudar. Hoje você vê, a maioria das mulheres, elas sentem uma repugnância por lagartixa, por barata, por rato. Há uma inimizade estabelecida, há uma desordem que se estabeleceu com o pecado, que uma criatura se levanta contra a outra. Mas nesse tempo, quando todo o universo, quando toda a terra voltar a ter harmonia, uma criança vai estar brincando, enrolada lá com um montão de cobra. Ninguém vai se horrorizar com isso. Hoje seria uma cena horrível, até porque iria terminar de forma trágica, né? Uma criança com cobras. Geralmente, quando você não cobra venenosa, a criança vai apertar uma cobra, a cobra vai picar a criança, você não venenosa vai matar a criança. Hoje é uma inimizade entre o homem e a cobra. entre o lobo e o cordeiro. É clássico, né? A inimizade do lobo com o cordeiro. O cordeiro, a carne de cordeiro, é uma carne predileta do lobo. Mas a Bíblia fala de boi e urso animais que são predador e presa, vivendo em harmonia. Para que isso aconteça, vai haver uma modificação na natureza. O Deus que criou tudo, cada um com sua natureza, ele instantaneamente fará com que haja uma harmonia. É lógico que isso vai trazer... A Bíblia só dá os exemplos de alguns animais. Mas imagine a modificação, por exemplo, em um dos principais inimigos do homem. Nós falamos muito da cobra, mas quem é chato para o ser humano são os mosquitos. Pessoal, é verdade. Quantas doenças são transmitidas pelos mosquitos, essas febres amarelas, dengue, além da mordida, como incomoda, pernilongo, borrachudo. Imagine que esses insetos vão continuar podendo viver, mas sem ser mais molestadores dos homens. Então, toda essa modificação que vai sofrer a natureza é muito complexa. Como é complexa a vida, como Deus criou uma vida muito complexa aqui no planeta Terra. Milhares e milhares de espécies diferentes de animais e vegetais. Então, após passar essa fase em que o pecado reina sobre o mundo, quando Deus estabelecer novamente a paz, quando novamente Deus voltar a ser o governante de toda a Terra, a ordem e a paz vai ser estabelecida. E é essa a nossa fé e é nisso que aguardamos. Amém. Tchau, 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 tchau